Cabeceiras de Basto recebeu a quinta e derradeira etapa do troféu X-Trophy 2017-2018, o mais importante troféu de resistência em todo o terreno que se realiza em Portugal. João Val triunfou entre os quad, enquanto que nas motos Sebastião Buller somou a quinta vitória consecutiva. A reportagem já a seguir. Depois de um arranque na região oeste, duas jornadas em Coruche e outra em Ponto de Sor, coube ao norte do país e mais propriamente a Abadim, Moinhos de Rei, no concelho de Cabeceiras de Basto, ser o palco da festa de encerramento de mais uma edição do X-Trophy. A prova organizada pelo Arco Rotações Clube contou com uma excelente lista de inscritos e uma pista com características bem diversas das restantes provas deste troféu, mas que foi do agrado geral. A alternância no que diz respeito à ordem em que as provas de moto e quad são disputadas, ditou que desta feita foram os pilotos de moto a disputar a sua corrida em primeiro lugar. O grande favoritismo recaía sobre Sebastião Buller e o piloto desta Yama YZF450, que já vencera as quatro provas anteriores. Mais uma vez, o piloto do Buller Racing Team, apoiado pela Yama, não deixou os seus créditos por mãos alheias e triunfou de forma clara, completando mais uma volta que o segundo classificado. Achei a prova muito boa, diferente do que nós estamos habituados aqui deste campeonato, que o piso normalmente é sempre mais armonoso. Aqui em cima o piso tem muito mais pedra, mas foi uma boa corrida. A organização está de parabéns. No segundo lugar ficou Márcio Antunes, aos comandos de uma Xerco. Lugar de pódio para Marco Virtuoso, aos comandos de uma Xcovarna, que foi ainda o vencedor da classe FAN. O top 5 inclui ainda Hélder Fernandes e Marco Correia, dois pilotos do time Motodreams, que se apresentaram aos comandos de motos Xerco da classe TT2. Também aos comandos de uma Xerco, Pedro Lobo venceu entre os veteranos, terminando já a duas voltas de Sebastián Buller e na décima posição da classificação geral absoluta. Pedro Fonseca, do Buller Racing Team, no Mayama, foi o vencedor da classe TT1. Foi uma corrida diferente daquilo que nós estamos habituados neste troféu, muito técnica, com muita pedra, mas ainda assim uma corrida de cinco estrelas, uma organização de cinco estrelas e é para continuar a voltar. O consagrado Fernando Sousa, do IS3 Team, venceu entre os veteranos da classe TT1. A lista dos vencedores desta jornada de resistência em cabeceiras de basto, conta ainda com o triunfo de Cláudio Fernandes, entre os concorrentes da classe TT1 FAN. Na competição destinada às Moto4, o vencedor foi João Val, aos comandos de uma Suzuki LTR 450. O consagrado piloto, que já tinha ganho em Ponto Sor, não podia aspirar todavia ao título, mas terminou com uma vantagem de mais de três minutos sobre o segundo classificado. Esta corrida correu-me bem, consegui arrancar na frente. Desde muito cedo, eu giri a corrida até ao final, consegui ganhar uma larga vantagem. Foi pena para mim já ter errado noutras provas anteriores, com problemas na moto, e não consegui vencer o campeonato. Mas o eixo acabou por correr bem, consegui vencer, e para o ano espero voltar a fazer. O segundo lugar permitiu a Daniel Bernardo, aos comandos desta Yama YZF R450, alcançar o título, que era a grande meta do piloto da equipa Motos Fernandes, à partida para esta prova. Consegui hoje um segundo lugar. Foi mais ou menos o que eu já vinha em espera. O meu adversário é muito forte. Teve alguns azares, tal como eu, é um campeonato que vem da regularidade, não apenas de uma corrida. Também já tive os meus azares. Tive uma queda um bocado grave na terceira corrida, e nas duas horas que ia em primeiro lugar também. Mas a minha corrida hoje era a gerir. Era importável o campeonato e não a corrida. Não o dia de hoje, mas sim as cinco corridas. E vinha com a ideia da pontuação. E era o que importava. E saio daqui feliz, consegui terminar em segundo lugar e ser campeão desta classe, a classe elite do campeonato de resistências. Acho que é desta. Estou quase sem apoios. Continuo quase sem apoios. Estamos num país muito complicado a nível de patrocínios. Todos sabemos isso. Ainda por cima a moto a quatro. Mas acho que vou terminar com o troféu Yama e vou tentar abandonar. É tal coisa. Se tiver a moto em casa parada, o bichinho está cá e é complicado desistir. Mas vou tentar vender a moto. E a partir do momento em que eu a consiga vender, aí vem cá, claro, apoiar a minha equipa, mas do lado de fora, com certeza. Terceira posição e derradeiro lugar no pódio para o Transmontanos, assim que Lourenço, que se apresentou aos comandos de uma Suzuki LTR 450 e que gastou mais quatro minutos que o vencedor. Já a uma volta do vencedor, Johnny Fonseca, em Yama, foi o quarto classificado. José Pinto fechou o top 5 aos comandos de uma Suzuki LTR. Sexta posição para Filipe Martins, em Yama. Candidato ao título, Firmino Salazar rodou em segundo lugar até à nona volta, num resultado que até poderia ter colocado a vitória do troféu ao seu alcance. Porém, acabaria por se atrasar irremediavelmente e terminar apenas em sétimo lugar. Encerrar o top 10 absoluto, Pedro Mendonça foi um vencedor destacado entre as motos da classe Q2. Foi uma boa corrida, muito dura, com muita pedra. Arranquei bem nos primeiros quatro classificados. Tentei gerir a corrida nos lugares da frente para fazer uma corrida tranquila e, mesmo assim, consegui fazer o melhor da minha classe e ser campeão neste campeonato do X-Trophy. Para o ano, contei regressares, que há na outra classe, já na Q1, mas vamos lá ver. Queria agradecer à minha equipa, à Brodas Grais, ao Manuel Toros, graças a eles é que faço este campeonato e eles é que me ajudam. E foi muito bom este ano. Espero para o ano que seja igual ou parecido. Fábio Pimenta, em Suzuki, foi o vencedor da classe Q1 FAN, enquanto que Rui Brás triunfou na mesma classe Q1, mas entre os veteranos. Vim a esta prova com o intuito de fazer alguns pontos, uma vez que estava em primeiro, se precisava de muito poucos pontos, a vantagem era boa. Desfrutar aqui da paisagem, que é uma prova num piso diferente, estava um bocadinho duro, muita pedra, mas correu tudo bem e sem problemas e vamos entregar-se a casa com o primeiro lugar. Tatiana Pinto, inscrita pela Brothers Garage, foi a única presença feminina, mas cumpriu apenas uma volta ao traçado. Arnaldo Martins, o grande responsável pela visita do X-Trofi a Cabeceiras de Basto, era no final um homem satisfeito, depois de uma prova bem disputada e que certamente ficará na memória de todos quantos fizeram a viagem até Cabeceiras de Basto. Lamentou não poder participar na competição, ele que é um dos grandes campeões das Moto4, mas uma vez assumido o papel de organizador, não podia tomar também os comandos da sua moto. Faço provas do Campeonato Nacional, organizei esta prova aqui para todos os pilotos que quisessem participar, na corrida do troféu X-Trofi, acho que correu bem, pelo feedback tenho, a pista estava espetacular, um percurso altamente, acho que saem todos aqui de Cabeceiras de Basto satisfeitos, além do tempo de nos ajudar muito, mas, pá, isso já não é da nossa conta, foi São Pedro que assim quis, mas agora da parte da tarde até se portou bem, as correu motas duas rodas tivemos pouca aderência, os Moto4 foi espetacular, tivemos à volta de 70 motas, melhor era impossível, e agora vamos esperar ir para o ano fazer outra nova edição por cá. Quero agradecer à Câmara Municipal, Cabeceiras de Basto, à Junta Freguesia de Abadim e ao Presidente dos Balizos de Abadim por nos deixarem fazer esta magnífica prova aqui, neste sítio espetacular. Quero agradecer a todos os patrocinadores, agradecer a todos os pilotos que estiveram cá, fizeram centenas de quilómetros para vir à minha terra, coisa que eles não estão habituados, são percursos diferentes, e é para eles que eu quero agradecer. Nunca tinha assistido assim uma corrida da parte de fora, eu gostei, adorei, ainda tentei fazer a corrida, o Luís Pereiraio não me deixou, disse que precisava da minha ajuda, é normal, gostou muito de estar aqui fora a presenciar estes grandes pilotos que estiveram cá presentes, mas paciência, temos de dar oportunidades a todos, e hoje foi uma delas e fiquei como espectador. O X-Trofi Cabeceiras de Basto 2018, organizado pelo Arco Rotações Clube, teve o apoio do município de Cabeceiras de Basto, da freguesia de Abadim e da comissão de Baldios. É um evento importante para a nossa região, para Cabeceiras de Basto em particular, é a primeira vez que há uma iniciativa destas, estamos todos parabéns, nomeadamente o Arco Rotações, que organizou, naturalmente que nós demos o apoio que tínhamos que dar e achamos que é um evento a repetir, se for possível, para o ano ou quando for possível, e portanto eu fico muito satisfeito, houve muitos participantes, ninguém, não houve acidentes, que é o mais importante para mim, e portanto é uma região que nós temos que valorizar, esta região aqui, através das corridas de moto 4, da moto de duas rodas, foi importante e fico satisfeito porque tudo corra bem, e a minha satisfação é que realmente não houve problemas nenhum de acidentes, a organização correu muito bem, esteve muito bem, e estamos todos parabéns, naturalmente como responsável pela Câmara Municipal e pelo Conselho, fico satisfeito por ter cá esta prova, uma prova importante deste troféu, o Fistrofi, que é importante, é o troféu mais importante nesta área, e portanto tenho que estar satisfeito, naturalmente, e estamos todos parabéns. É um Conselho do interior, naturalmente, é um Conselho que precisa de eventos destes, para valorizar este território, temos muitos motivos de interesse, temos paisagens maravilhosas, temos gastronomia também é excelente, e portanto estamos também aqui, ainda há bem pouco tempo, tivemos aqui o Rally de Portugal, a contar para o Campeonato do Mundo, que passa aqui nesta zona, e é com eventos destes que nós valorizamos o nosso território. O X-Trofi 2017-2018, que agora terminou, é um troféu, promovido pela X-Adventure, com o apoio da Federação do Motociclismo de Portugal, e o balanço final, feito pelo seu responsável, é naturalmente bastante positivo. Foi uma prova bastante disputada, bastante engraçada, num anfiteatro diferente, num mês que é realmente atípico, de junho com chuva, com alguma lama, mas felizmente terminámos em grande, conseguimos bater um recorde na lista de inscritos dos Closes, para nós é bastante importante, e pensamos que temos mais uma porta aberta para em 2019 podermos fazer e vir ao norte novamente. O troféu, portanto estamos ainda quente, foi bastante positivo, ultrapassámos o valor de inscritos do ano passado, o número de inscritos, penso que estão na casa dos 380 inscritos, que passaram nas 5 provas que nós realizámos. Esta prova foi um pouco atípica a nível das motas de 2 rodas, vamos analisar o porquê, mas foi bastante bom. Há muita coisa que se vai decidir até ao final do verão, mas espero que a Federação tenha o bom senso de querer colaborar connosco e querer fazer um campeonato de resistências que este público e esta modalidade merecem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.